Na ponta esquerda, bola sobrando, balançou, clareou, jovem chute, cruzado na hora da finalização Movimentação do Joey, chega na dividida, sobra a abertura com o Jonas, lindo lance, bateu Pins ali com o Leco, Joey, pé esquerdo, bateu pro gol, Obina, cai e faz Obina bem ligado Olha o Jonas na recuperação, bateu pro gol, Obina 0x0, metade do primeiro tempo, tá indo embora, saiu jogando errado Eca dominou, bateu pro gol, Obina Conseguiu ali o chapéu, o Leco, mal tocada pelo meio, boa, tabela vem chute, pro gol, Thiago Defesa da equipe do Marechal, já parte no contra-ataque, lindo lance, abriu, Biro, bateu pro gol, jogou pra fora E aí na sequência é um belo contra-ataque, mais uma bola na diagonal William Bolt, dominou, ajeitou pro meio, no Dominou o Murilo, bom passe à frente, fez o giro, arriscou, chute pro gol Clássico catarinense E encerra a participação na primeira fase contra o Foz, cataratas em casa Finalização pro gol Tentou o passe, clareou, boa, tabela vai pintar o gol, Obina Ao máximo as suas armas Show de cruzada teve desvio, tabaco E aí repõe rapidamente a bola Lindo lance, Felipe ajeitou A linha 2 que a gente chama, né, aí é um jogo mais de paciência, jogo mais de qualidade Olha Uh, que defesa do Thiago na pancada do Feroz Mandou pra fora o Gilvan Melhor chante O Neto pro William, dominou, devolução, Neto bateu pro gol Tega Autorizado E partiu de pé direito, ajeitou, dominou, vem chute pro gol Thiago Todo cuidado pra não ter nenhum contato, pra não sofrer mais uma falta Feroz bateu pro gol, Thiago, mais um Lariou de pé direito, fez o passe, Gui Falcão, tabela pintou Gui, dominou, bateu pro comer, tudo no toque de cabeça, pra fora Dominou o Gui Passou e não recebeu, pisou, virou Torcida tá zucrinando a orelha do árbitro lá em cima na imagem Autorizado Neto partiu, pé esquerdo, bateu Pra fora Partiu Feroz, pé esquerdo, bateu Gol Do Marechal Alisson Feroz, faltando 1,56 pro final de partida Paulinho já No jogo, já tinha finalizado duas, três vezes com muito perigo Bate cruzado O goleiro sobe e dá aquela referência Ele tira ali no ombro esquerdo Do goleiro do Jaraguá Fazendo 1x0 pra equipe do Marechal A equipe do Jaraguá também teve uma chance desperdiçada E o Patrick não conseguiu defender essa bela cobrança do Alisson Feroz Faltando agora 1 minuto e 5 William ajeitou, dominou o Neto Bateu cruzado Se coloca de frente Thiago, cabe o chute Neto clareou O Vueca ameaçou o passe Fica apertado William, 12 segundos Neto